Antes da abertura oficial, os servidores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que trabalharam na reestruturação do Museu Campos Gerais, puderam conferir o resultado em primeira mão. O objetivo é valorizar os funcionários que dedicaram horas além daquilo que necessitavam para que o museu estivesse pronto para ser reaberto no dia de hoje. Então, muitos trabalharam no sábado, no domingo, à noite e além. Inclusive, alunos, alunos contribuíram muito com esse processo de reestruturação do museu. O João fez parte da equipe da Marcenaria. Hoje, na verdade, o museu é totalmente diferente do que era antes. Ele vai se tornar, na verdade, uma coisa totalmente diferente do que era antes. A reforma incluiu mudanças estruturais e a reformulação da marca do museu. A ideia é que o local se transforme em um espaço cultural mais atraente e atuante. Esse espaço foi construído, ele foi reformado, ele foi revitalizado num sistema que eu chamo de mutirão, porque vários órgãos da universidade, cursos, alunos, participaram de uma reformulação de todo esse espaço, de móveis, mas também de acervos e, principalmente, de cultura. Quer dizer, é uma ideia de uma cultura, de um museu interativo, que seja um centro cultural e que esteja à disposição da comunidade e que nos represente enquanto Campos Gerais. A reestruturação levou quatro meses para ser concluída, período em que o Museu Campos Gerais ficou fechado. Agora, ele reabre as portas com uma nova programação de eventos e exposições. Nós estamos tentando imprimir o museu um dinamismo, em termos de novas exposições, novas atividades aqui dentro do museu, voltados para o campo cultural, atividades de literatura, teatro, que serão implantadas nos próximos meses. E as exposições também. Nós inauguramos a vinda, trouxemos agora o Orlando Azevedo, que é um fotógrafo conhecido no mundo todo, com a exposição vinda de fora. E, a partir de agora, nós vamos ter esse movimento permanente. Nós já estamos em contato com outros museus, em Curitiba, em São Paulo, para trazer exposições para Ponta Grossa. O que me interessa, de fato, é o lado oculto do Brasil. O outro lado do Brasil, que muitas vezes não é revelado. Então, no caso dos retratos, eu dou, literalmente, voz ao outro. E, no caso da paisagem, se revelam oráculos únicos. O Paraná é mais do que um país. É maior que Portugal, por exemplo, onde eu nasci. Eu nasci nos Açores, sou açoriano. E aí é uma longa história, porque as etnias no Paraná são muito presentes, são muito diversas. Aqui, já do lado, nós temos os holandeses, nós temos os menonitas, nós temos os japoneses, temos os russos brancos, também em Palmeira. Então, há uma diversidade enorme e uma multiplicidade no ser humano. Obrigado. 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 Obrigado.